Pessoal, nessa terceira carreira aqui de bloquinhos, nós vamos colocar uma correntinha entre eles, tá? Que eu ia passar direto, mas eu esqueci desse detalhe. Então, nós vamos fazer três pontos altos, uma correntinha, pra fazer o próximo bloquinho. Só isso. Finalizo o ponto baixíssimo, e aqui eu posso cortar esse fio. Volto pro fio claro, vou deixar essa pontinha aqui, três correntinhas para subir. E um ponto alto pra cada ponto de base. Como eu tenho uma correntinha aqui, eu faço um ponto alto. E vou distribuindo por toda a carreira, um ponto alto pra cada ponto de base. Escondendo aqui a pontinha do arremate. Cheguei aqui no ponto da próxima carreira. Vou fazer duas correntinhas. Laço a agulha. No próximo ponto, eu tiro metade de um ponto alto. Laço a agulha. No próximo, eu tiro metade de um ponto alto. Laço a agulha. No próximo, eu tiro metade de um ponto alto. E aí, quando eu tiver quatro pontos altos na agulha, sem finalizar, eu laço e tiro tudo. Então, eu fiz quatro pontos altos fechados juntos. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou repetir. Não pulo nenhum pontinho de base. Já no próximo aqui, ó. Eu dei uma laçadinha. Como se eu fosse fazer um ponto alto e só tiro metade. Laço, tiro dois. Faço o segundo, laçadinha, laço, tiro dois. E vou deixando eles na agulha. Laço, laço, tiro dois. E mais uma vez, laçadinha na agulha, laço, tiro dois. Então, eu tenho quatro pontos, porque esse pontinho aqui da agulha não conta. Eu tenho quatro pontos altos que eu vou laçar e fechar tudo. Quatro pontos altos fechados juntos. Com cinco correntinhas. Vou fazer toda a carreira. Veja como fica. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Dou mais um ponto baixíssimo pra caminhar pra dentro da alcinha. Faço três correntinhas. E vou fazer um ponto pipoca. De quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Viro o trabalho. Produzo a agulha aqui no primeiro ponto. Ajusto. Faço um ponto baixo. Fiz a primeira pipoquinha. Duas correntinhas. Laço a agulha. Faço mais um ponto pipoca aqui dentro da mesma alcinha. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Viro o trabalho. Agora, a partir desse segundo ponto, eu posso colocar a agulha aqui dentro desse espaço, ó. Ajusto e faço um ponto baixo. Volto o trabalho. Então, eu tenho duas pipoquinhas. Faço duas correntinhas e vou repetir. Cada alcinha dessa vai ganhar dois pontos pipocas. E entre eles, duas correntinhas. Toda a carreira. Cheguei aqui no final. Introduzo a agulha aqui no ponto pipoca. Faço um ponto baixíssimo. Vou andar até esse espacinho aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e um ponto baixo dentro do espaço. Mais um ponto baixo dentro do espaço. Agora, essa carreira é cada espacinho desse vai ganhar dois pontos baixos por toda a volta. Um. Dois. Toda a volta assim. Cheguei no final, fiz o ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha, faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço quatro correntinhas. Pulo dois pontos de base. Na terceira, eu faço um ponto baixo. Vou fazer dez correntinhas. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Vou fazer quatro, novamente. Pulo duas e faço um ponto baixo. Vou fazer dez. Vou pular sete. Na oitava, eu prendo com ponto baixo. A sequência vai ser essa, ó. Quatro, dez, quatro, dez. Então, eu vou repetir a mesma sequência, pra ficar bem fixado. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Pulo dois. Prendo com ponto baixo. Na terceira. Dez correntinhas. Não pulo nenhuma, prendo com ponto baixo no próximo. Quatro correntinhas. Pulo dois. Prendo com ponto baixo na terceira. Dez correntinhas. Pulo sete. Prendo na oitava. Prendo na oitava. Com ponto baixo. Então, vamos ver, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Se por acaso, no final da carreira de vocês, não casar esse fechamento, vocês vão voltar, desmanchem um pedaço do trabalho, e vão voltar redistribuindo esses pontos aqui, ó. Se tiver sobrado, aí você, em vez de pular oito, você pula nove, pula mais nove aqui, até chegar lá na frente e casar certinho. Se sobrar aqui alguns pontinhos antes de fechar a carreira. Vocês voltam, vem redistribuindo essa sobra. Então, bom, cheguei aqui no final, tô em cima da minha alcinha de quatro pontos, dou um ponto baixíssimo pra entrar dentro da alça, faço uma correntinha, e vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Daqui mesmo, onde eu tô com a agulha, vou laçar, e dentro dessa alça, eu vou fazer dezessete pontos altos. Um, dois. Tá aqui os dezessete pontos, já nessa próxima alcinha seguinte aqui, de quatro correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Na próxima alcinha aqui maior, eu vou colocar nove pontos baixos. Nove pontos baixos, já pulo aqui pra próxima alcinha, e faço três pontos baixos. E vou começar a repetir, ó. Nessa alcinha menor, eu faço três pontos baixos, nessa maior, eu faço dezessete pontos altos, dois, três, nove pontos baixos, três, dezessete. Cheguei no final da carreira, e vou andar com ponto baixíssimo, até esse terceiro ponto alto aqui, ó. Então, eu vou caminhar com o fio no mesmo tom, não vou trocar de cor ainda, com ponto baixíssimo, ó. Até o terceiro ponto alto aqui. Cheguei no terceiro. Um, dois, tô em cima do terceiro. Em cima desse ponto, eu vou fazer três correntinhas pra subir, uma pra virar. Aí, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, uma correntinha. Vou seguindo assim. Vou fazer treze pontos altos. Fiz os treze pontos altos, vou fazer duas correntinhas. Vou contar aqui, ó. Pulo toda essa alcinha, vou contar aqui no quinto ponto baixo. Um, dois, três, quatro. No quinto, vou colocar dois pontos baixos, ó. Um, dois. Vou fazer novamente duas correntinhas, laço a agulha. Pulo os dois primeiros aqui. No terceiro, eu começo tudo de novo, fazendo treze pontos altos. Então, essa carreira é assim. Treze pontos altos, duas correntinhas. Prendi no quinto com dois pontos baixos, duas correntinhas. E vou fazer novamente treze pontos altos, entre eles, uma correntinha. Fechei a carreira com ponto baixíssimo. Não preciso cortar o fio. Já pego a outra cor, aqui mesmo nessa laçada. Já puxo uma laçada com outra cor. Faço quatro correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou preenchendo aqui de ponto alto e uma correntinha. E todos os treze, eu vou fazer um ponto alto. Quando eu chegar nesse último ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer esse último ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui e mais esse fechados juntos. Então, eu vou fazer assim, ó. Laço a agulha. Tiro metade do ponto. Laço. Aqui em cima desses dois pontos baixos. Tiro metade de um ponto alto. Laço em cima desse próximo aqui e já tiro metade. Laço e tiro tudo. Uma correntinha. E venho já pra essa segunda parte aqui, ó. E faço todo o contorno do tapete assim. Cheguei aqui no final. Corto o fio. Depois eu vou arrematar essas pontas. Volto pro fio claro. Agora aqui, ó. Onde a gente arrematou. Puxo uma laçada. Faço seis correntinhas. Vou introduzir a agulha na terceira. Vou fazer um ponto baixo. Como se eu tivesse feito um picô. Laço a agulha no próximo ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E vou fazer um picô. Só que eu posso colocar a agulha aqui. Ou posso colocar a agulha aqui nesse espaço mesmo. Faço um ponto baixo. Laço a agulha no próximo ponto alto. Três correntinhas. Eu vou introduzir a agulha no espaço. Faço um ponto baixo. Vou fazer mais um. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ó. Você passa, pula essa parte aqui. Então, eu peguei esse último ponto alto aqui. Laço a agulha. Pulo essa parte toda. E já pego o próximo ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixo. E assim eu vou fazer o contorno. Já é a minha última carreira. E já volto com o tapete pronto pra vocês.